Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 16 de junho, e começa agora uma edição especial no Telejornal Laboratório SPM no ar. Esta é uma edição histórica. Nós juntamos todos os cursos de jornalismo da SPM de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre para realizar um telejornal em rede. Essa experiência acadêmica só foi possível graças à tecnologia. Reuniões de pauta, entrevistas, edição e até a mesma exibição no telejornal foram feitas respeitando o isolamento social. Eu sou Lohane Sorgem e estou em Viamão, ao lado de Porto Alegre. E eu, Valerio Katz, estou em São Paulo, capital. Neste telejornal você vai ver reportagens dos três estados, sempre com a qualidade SPM. No Rio Grande do Sul, nossos repórteres mostram a situação do novo coronavírus em quatro regiões do estado. E ainda, como os centros culturais estão fazendo para manter o contato do público com a arte. Aqui de São Paulo, fomos conferir a educação à distância, as doações de alimentos no interior e como vivem os brasileiros no exterior em plena pandemia. No Rio de Janeiro, vamos conhecer a realidade daqueles profissionais que não podem ficar em isolamento. Começa agora a edição especial ESPM no ar. Boa tarde! Pesquisas indicam que o Brasil já é considerado o epicentro da pandemia no mundo. A falta de testagens, as subnotificações nos colocam neste triste ranking. São Paulo é o estado que tem mais casos. Vamos conversar agora com a nossa repórter Giovana Oliveira, que traz as últimas informações sobre a pandemia em São Paulo. Bom dia, Giovana! Oi, Valéry! Bom dia! Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, a cidade de São Paulo ultrapassou a marca de 100 mil casos de coronavírus na última segunda-feira. Esse número foi atingido 110 dias após o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Com isso, a cidade de São Paulo já tem mais casos confirmados do que a Colômbia e o Equadoro juntos. Além disso, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, o número de mortes por coronavírus em São Paulo já é de 10.321. É com você aí de casa, Valéry! Obrigada, Giovana! As aulas da Rede Estadual de São Paulo retornaram e estão funcionando como forma de rodízio. Isso significa que uma parte dos alunos frequentam as salas de aula e a outra parte o conteúdo online. Você confere agora, na reportagem de Giovana Oliveira, mais detalhes sobre esta mudança. 2,3 milhões de estudantes de escolas particulares estão sem aulas presenciais no estado de São Paulo. Boa parte dessas escolas adotou as aulas virtuais como alternativa diante da pandemia. Porém, o grande problema nesse caso é que a aprendizagem em casa não é tão fluida quanto na escola, principalmente para os alunos menores, como aqueles do Ensino Fundamental 1. A sala de estar se transformou em sala de aula logo no primeiro ano do Ensino Fundamental do Bernardo. De segunda a sexta, com a mesma carga horária das aulas presenciais, ele se senta em frente ao computador com a ajuda de seus pais e assiste as aulas que são transmitidas ao vivo. Se não está sendo fácil para o Bernardo, imagina para a mãe dele. A Suelen nos contou que não está achando fácil dividir a vida de jornalista com a de professora e que precisou até reduzir a carga horária no trabalho. É um processo de alfabetização, está com seis anos, e precisa estar sempre com algum acompanhante, um adulto ali monitorando para que ele não se disperse. Então a gente se divide. A gente tem uma jornada que começa às sete horas da manhã e se estende até às onze da noite, quando eles vão dormir, porque estão dormindo mais tarde, porque estão muito agitados e entediados. Para mim está sendo muito difícil, eu estou fazendo uma jornada tripla. Eu, como aluna, já estou sentindo os impactos da pandemia. Afinal, este telejornal que você está assistindo precisou ser completamente adaptado aos meios virtuais. E se está sendo difícil para mim, dá para imaginar que os anos serão ainda maiores para as crianças pequenas. A diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, Cláudia Costin, lembrou que a calma é fundamental para minimizar os impactos neste momento. Olha, é importante lembrar que o fundamental 1 é a fase em que a criança está sendo alfabetizada, especialmente no primeiro e segundo ano, e até eu incluiria aí a pré-escola. E a criança pequena, até mais que os adolescentes e os jovens, aprendem numa relação. Então, há um risco muito grande desses alunos terem perdas de aprendizagem, não só deixar de aprender o que precisa ser aprendido nesse período, como perder parte daquilo que eles já sabiam. Então, como uma mensagem positiva, nós vamos aprender muito com esse período. Neste momento, alguns grupos se mobilizam para fazer ações sociais e ajudar pessoas que estão sentindo o impacto econômico da quarentena. Acompanhe a reportagem de Mário Reis. Na cidade de Lorena, em interior de São Paulo, um grupo de amigos se reuniu para arrecadar alimentos e materiais de limpeza, para montar cestas básicas e levar para as famílias que necessitam. Eles divulgaram a ação pela internet e a resposta foi positiva. E o mais legal foi os feedbacks que a gente teve, foi as pessoas nos mandando mensagem, falando olha, eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu quero ajudar. Então, tem gente que não tinha mantimento, mas eles tinham dinheiro, nos ajudou, por exemplo, com a embalagem, o plástico. Eu não tinha alimento para doar, mas eu tenho uma quantidade de embalagem que eu consegui. Então, foi algo que atingiu muitas pessoas e pessoas que talvez também precisavam dessa ajuda. O novo coronavírus tem a capacidade de se espalhar rapidamente. E, neste tempo de pandemia, a ideia deste grupo foi contagiar as pessoas, mas de uma forma diferente. Tem até um exemplo de uma moça daqui de Lorena que ela também passa dificuldade e aquele pouco que ela tinha, ela se disponibilizou a ajudar outras pessoas. Então, essa parte da ação é algo extremamente contagioso. A gente tem o vírus que contagia de uma forma negativa, só que essa solidariedade que essa ação e outras ações vêm mostrando é tanto contagiosa ou até mais do que o próprio vírus. Em meio a diversas ações, uma se destacou. Foi a história de São Paulinos, da torcida Dragões da Real, que saíram para distribuir cachorros quentes para moradores de rua. E um senhor com a camisa do Corinthians ganhou muito mais que isso. Eles foram entregar uns cachorros quentes e refrigerantes para moradores de rua e eles encontraram com o senhor com a camisa do Corinthians, entregaram normalmente um cachorro quente para ele, um refrigerante, e eles foram entregar mais para frente, se não me engano, era perto da rodoviária. E aí, na hora que eles estavam voltando, esse senhor estava dividindo o cachorro quente dele com mais dois moradores de rua. E aí eles falaram, pô, nossa, vamos lá, vamos dar mais para ele, né? Então eles chegaram, deram mais uma a cada um, cada um comeu um. E nisso eles tiraram a foto com esse senhor, porque eles achavam o gesto dele bonito pra caramba, né? Pô, de doá-lo dele, que, né? Pô, já devia estar com fome e estar doando para outra pessoa. E aí eles tiraram a foto com ele, o cara que estava com o Corinthians, e lançou na internet. O André postou, o André da Dragões, o presidente postou o Instagram da Dragões oficial, a galera dele já postou. E, né, pô, sabe os comentários que acontecem? Vários comentários a favor, vários pontos. O cara, nossa, mas como assim? Não sei o que é torcido. E no meio de um desses comentários, né, a foto repercutiu muito por causa de um São Paulino de terceiro organizado estar ajudando o Corinthians. Repercutiu por isso. Muitas socializações, comentários. E um desses comentários era da família desse senhor, que ele estava desaparecido fazia 10, 12 anos, não me recordo muito bem, e que estava sem contato da família, cara. O senhor é o Oide Felisberto Fernandes, conhecido por Tizil. Tizil estava desaparecido há 12 anos, e por meio desta foto que foi divulgada, pôde reencontrar a família. E o que mais fica de lição disso é que, independentemente de time, independentemente de qualquer outra coisa que a pessoa escolhe, a gente vai ajudar, né? A gente não... Não é porque a gente vai ver um corintiano lá na rua que fala, não, você não vai comer, não, pô. Além do futebol, ele é uma pessoa, né, cara? O futebol pode acabar um dia, como acabou agora com a quarentena, mas o amor, a paixão entre as pessoas nunca acaba. O governador João Dória anunciou na última quinta-feira que o estado de São Paulo vai começar a produzir vacinas contra a Covid. Quem vai nos contar mais sobre isso é a repórter Isabel Martins. Bom dia, Isabel. Bom dia, Valerí. É isso mesmo. O governador de São Paulo, João Dória, deu uma coletiva de imprensa para atualizar a população sobre a nova vacina do coronavírus. A chamada Coronavac. Os estudos dela estão sendo realizados pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sonavac Biotech. O Brasil está entre os dez países mais avançados no mundo na produção da vacina. No Brasil, a terceira fase de testes vai começar em julho e 9 mil pessoas serão testadas. De acordo com os estudos, a previsão da vacina pronta é para junho de 2021. E o plano é que seja distribuída de graça para o SUS. É importante lembrar que até lá os cuidados devem ser mantidos. Por isso, quem puder, fique em casa e se cuide. É com você, Valerí. Muito obrigada, Isabel. Muitos brasileiros que vivem no exterior optaram por não voltar ao Brasil. O SPM Noir entrevistou três brasileiros para saber como tem sido a rotina dessas pessoas. Confira agora na reportagem de Nicolas Ambrosano. A estudante Bruna Novato se mudou para a Argentina em abril do ano passado para cursar medicina. Ela mora sozinha em um apartamento em Buenos Aires e desde o início de março teve que se adaptar às medidas de isolamento do país vizinho. Bom, aqui, o presidente, desde o começo, fechou tudo. Tipo, mandou fechar tudo. O mercado só, dez pessoas, fila, do lado de fora. Não podia sair de casa. E tipo, o mercado, assim, na esquina do seu prédio. E farmácia também. E se não é perto da sua casa, tem que pedir, tipo, rap e essas coisas. E policial na rua, em todos os lugares. Eu desci para ir uma vez no mercado e eu moro na avenida. E eu dei de cara com o policial, na frente do meu prédio. E agora o uso de máscara é obrigatório, tipo, 100%. Você não sai da sua casa sem máscara. E com isso eles começaram a prender todo mundo que estava na rua, para as pessoas seguirem mesmo a quarentena. No início de abril, a mãe dela planejava ir à Argentina. Não, ela tinha voo, ela tinha tudo. E aí, quando fechou, porque o presidente aqui fez a quarentena e fechou tudo. Fechou tudo. Tipo, ele falou assim, ninguém entra mais. E aí ele estava deixando as pessoas saírem. Mas logo depois ele fechou tudo também. Tipo, ficou todo mundo preso aqui. Ninguém entra e ninguém sai. Foi isso que ele fez. E a minha mãe tinha voo para o dia do meu aniversário. E aí cancelaram até, tipo, julho. Todos os voos. A pouco mais de 11 mil quilômetros de Buenos Aires, está a cidade universitária de Maastricht, na Holanda. É lá onde a estudante Sofia faz um intercâmbio de seis meses para um curso de ciências sociais. E a sua rotina é bem diferente da de Bruna, já que a Holanda não chegou de fato a um estágio de lockdown. E sim, adotou medidas de isolamento social. Eu convivo com dez outros estudantes que moram juntos e que também estão nessa situação meio como a minha, assim, delicada de não saber se volta para o seu país ou às vezes até não consegue voltar para o seu país porque as fronteiras estão fechadas. Tenho colegas que só vão voltar depois, no começo do outono. Tenho outros que não sabem quando as fronteiras reabrem. Não conseguiram pegar os voos humanitários. Então, meu isolamento, em questão social, eu estou tendo bastante convívio com as pessoas que eu moro junto. O que me surpreende aqui é que as pessoas não saem de máscara na rua. Não? Não saem de máscara. Tipo, você vê mais gente com máscara do que pessoas com máscara. De verdade, assim, e para ir no mercado. E nos últimos meses a situação, eu acho que com o afruxamento das medidas, as pessoas estão com uma falsa sensação de segurança. Então, eu já vi família inteira. Família, assim, de verdade. Dois, tipo, pai, mãe e três crianças pequenas no mercado. Eu vi essa situação, eu fiquei chocada. Se enfrentar uma pandemia já não é uma tarefa fácil, longe de casa fica ainda mais complicado. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, cerca de 3 milhões de brasileiros vivem fora do país. Nossa última parada é a cidade de Braga, no norte de Portugal. É para lá que se mudou, junto com a sua família, em fevereiro deste ano, o professor e jornalista Daniel Ladeira, em busca de mais qualidade de vida. Portugal já está em fase de reabertura. E o jornalista elogia o enfrentamento do coronavírus no país. As cidades portuguesas, elas são organizadas em freguesias, o que é mais ou menos parecido com o que são os bairros do Brasil. Então, tem várias freguesias. E cada freguesia tem um presidente da junta de freguesia, que é como se fosse uma subprefeitura. Não é igual, mas acho que a gente pode traçar aí algum tipo de comparativo. E essa junta de freguesia, eles têm uma, como se fosse uma minivan, uma vãzinha com um megafone, e eles têm o cadastro dos moradores. Todos os moradores precisam se cadastrar naquele bairro. Então, eles sabem a data de nascimento, nome, onde mora. A maior parte de tudo que a gente precisa fazer aqui tem que ter documento da junta de freguesia. As autoridades portuguesas foram muito ágeis, já fechar as fronteiras rapidamente com a Espanha, que estava num boom muito grande. Eu acho que essas duas coisas de uma atitude rápida do governo português em relação às fronteiras e uma característica da população portuguesa em até voluntariamente aderir ao isolamento, fizeram que Portugal hoje seja um caso de sucesso de controle dessa pandemia. Vamos conversar agora com o repórter Matheus Pardelas, que está lá no Rio de Janeiro. Ele vai nos contar como está a situação do isolamento social na cidade. Bom dia, Matheus. Bom dia, Valery. Bom dia, público. O isolamento social é reconhecido pela OMS como uma das melhores formas para combater a pandemia. No Rio de Janeiro, parte da população diminuiu a frequência nas ruas, e algumas pessoas chegam a nem sair de casa. Mas existem profissionais que não podem ficar confinados. A partir dessa mudança na minha rotina, conversei com alguns dos profissionais essenciais do bairro de Santa Tereza, onde eu moro. A quarentena já dura mais de 60 dias, e a sensação é de que ela ainda não está próxima do fim. Minha vida, como a de milhões de brasileiros, mudou completamente. Antes, meu principal deslocamento, que era ir de bicicleta até a faculdade, virou um passo, que é a distância entre minha cama e a mesa com o computador. Práticas, que eram consideradas simples, agora são completamente desafiadoras. Como a ida ao mercado. Se antes eu levava só a sacola para carregar as compras, agora saia de máscara, álcool em gel no bolso, e a preocupação de higienizar tudo quando voltar. Aqui no bairro, quem não tem carro para voltar do mercado, depende do trabalho do Flávio, que agora também tem que redobrar a segurança. Uma mudança radical, principalmente em relação à higienização, tem higienizado o carro, um cuidado que realmente nós não atentávamos para esses pequenos hábitos, da limpeza, da higiene. Já chego em casa, já vou me higienizando já no carro, que eu estou com álcool 70, burrifo, tiro a roupa, entendeu? Já deixo na entrada, vou para poder manter longe o contato com esse vírus. Além do Flávio, outros moradores aqui do bairro estão tendo que sair de casa para trabalhar. Alguns tiveram até de aumentar não só os cuidados com a higiene, mas também a carga de trabalho, como é o caso da Sandra, que vende insumos para hospitais. A entrega é feita pelo próprio vendedor, que por sinal está trabalhando dobrado, e o que também modificou foi essa questão do não isolamento, porque eu acabo tendo que receber mercadorias, e a gente tem que manter toda a rotina de higienização, com máscaras, luvas, com a limpeza da casa, das caixas que chegam, que saem, também com todo o material que a gente recebe para a própria casa. Em meio a tantas mudanças, algumas coisas continuaram as mesmas. Durante minhas aulas online, eu ainda consigo ouvir um som clássico do bairro, a buzina da Kombi do Alexandre, que avisa que ele está chegando com seus pães fresquinhos. Antigamente, o meu dia com uma maioria das pessoas aqui do bairro, só começava depois de comprar algum de seus produtos. Agora, ele tem diminuído a frequência e a quantidade de pães, mas ainda passa três vezes por semana, para não deixar ninguém na mão e não ter tanto prejuízo. Dificuldade? É. Ah, financeira mesmo. Financeira? Financeira. E o que você está fazendo para se proteger? É, todas as medidas. Máscara, álcool, gel. Tudo dentro da medida do possível, né? Como é que afetou o seu trabalho, a quarentena? Ah, bastante, muito. Como está sendo a sensação de não poder aderir à quarentena? Não poder aderir? É. Situação péssima. Muito ruim. E no próximo bloco, Rio Grande do Sul destaca a situação da Covid em quatro regiões. E mais, alguns centros culturais de Porto Alegre estão oferecendo novas experiências para seus frequentadores. É daqui a pouco. Não saia daí. E aí, gente? Tivemos um corte na transmissão, mas já está tudo certo e estamos de volta com a SPM no ar. Dessa vez, com notícias aqui do Rio Grande do Sul. Até agora, já foram registrados mais de 300 mortes e quase 14 mil casos confirmados da doença. A nossa equipe de reportagem conferiu a situação do novo coronavírus em quatro regiões do estado. Eu e mais cinco repórteres contamos essa história para vocês. Aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, já foram confirmados 180 casos de contaminação pelo novo coronavírus. Dentre esses casos, foram registrados 108 pacientes recuperados e quatro óbitos. O primeiro surto da Covid-19 na cidade foi registrado no distrito de Anareque, quando 18 trabalhadores de um frigorífico da região testaram positivo para a doença. A principal dificuldade da cidade é o impacto da pandemia na indústria. O município tem grande parte da sua economia voltada para esse setor. E uma pesquisa realizada pelo Cimex, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, divulgou que mais de 80% das empresas registraram uma queda substancial na demanda de produtos e serviços. Além disso, a maioria delas está operando somente com 50% da capacidade. Quem também traz informações da Serra é a Carla Carvalho. Sofia, aqui em Beto Gonçalves, que fica a 270 quilômetros de Porto Alegre, as coisas estão um pouco complicadas. São 527 casos confirmados, sendo 11 óbitos e 253 casos curados. Ainda assim, há 776 casos em isolamento domiciliar com suspeita do novo coronavírus. E da Serra, vamos para o litoral, de onde fala Augusto Braga. Pois é, Carla. Capão da Canoa, que é uma das tradicionais praias gaúchas, registrou seu primeiro óbito em função do novo coronavírus no dia 29 de maio. Segundo a prefeitura, a vítima era uma mulher de 34 anos, moradora da cidade, mas que estava internada no Hospital de Porto Alegre para tratar de outras doenças. Ela acabou contraindo o vírus na capital e não resistiu. Ao todo, Capão da Canoa contabilizou 18 casos positivos para a doença, sendo 9 já curados, 6 em tratamento domiciliar, 2 hospitalizados e 1 morte. Agora, aqui do litoral gaúcho, a gente vai para o interior do Rio Grande do Sul, onde está a Eduarda Guerra. Duda, conta pra gente como está a situação aí em Santiago. Olha Augusto, aqui em Santiago, cerca de 450 quilômetros da capital, as coisas estão quase em sua normalidade. Todos os estabelecimentos estão abertos, mas com algumas restrições, como o afastamento de mesas e restaurantes e a demarcação de fila. É obrigatório o uso da máscara e você pode levar uma multa caso desobedeça essa regra. Agora vamos para a região metropolitana de Porto Alegre, com a Lohan de Soja. Duda, aqui em Viamão, até o começo do mês de maio, não havia sido registrado nenhum óbito pelo novo coronavírus. Hoje, já são quatro no total. 25 casos confirmados e mais de 100 descartados. A Prefeitura realiza boletins diários em seu Instagram e Facebook. Quem também está na região metropolitana é o Tomás. Conta pra gente como está a situação aí em Guaíba. Aqui na cidade de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, houve um aumento significativo do número de casos de coronavírus no último mês de maio. Após a reabertura do comércio, a cidade, no dia 2 de maio, apresentava três casos confirmados. Já no balanço do último dia 29, a cidade apresenta 51 casos confirmados de coronavírus e uma morte. Vale ressaltar que Guaíba está na região laranja do mapa de contaminação, a mesma de Porto Alegre. E a Prefeitura de Porto Alegre está monitorando o transporte público para evitar casos de aglomeração. Quem traz as informações é a repórter Pâmela Grassi. E aí, Pâmela, com menos restrições de circulação, tem mais gente na rua? Bom dia, Lohane, bom dia a todos. A Prefeitura está revisando as regras de abertura dos estabelecimentos à medida que o percentual de ocupação das UTIs vem aumentando. Então, com a abertura gradual das atividades e o aumento da demanda na utilização do transporte público, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre disponibilizou duas linhas para atender a Pupã durante o horário de pico, no maior terminal de ônibus da cidade, no terminal Triângulo. Outras quatro linhas estão sendo direcionadas para os outros bairros da cidade. Essa medida se deu após inúmeros relatos de aglomerações de pessoas, enquanto aguardavam os ônibus nos terminais. A Prefeitura também afirma que esta é uma ação efetiva para o momento, já que o desenvolvimento é uma das maiores crises por conta da pandemia. É com você, Lohane. Obrigada, Pâmela. E a pandemia alterou a rotina em todos os setores da nossa sociedade. O entretenimento foi um dos mais afetados pelo distanciamento social. O jeito foi oferecer novas experiências aos frequentadores dos Centros Culturais de Porto Alegre. Tudo para manter as pessoas em contato com a arte. Aproveite, desfrute, vai passar. Essa é a mensagem do site da Casa de Cinema de Porto Alegre, que desde março liberou mais de 20 títulos de seu acervo para visualização por streaming. Fechados há quase dois meses por conta da pandemia de Covid-19, centros culturais da capital como o Museu de Artes do Rio Grande do Sul e a Cinemateca Capitólio estão usando as redes sociais para divulgar links e conteúdo de forma gratuita. Você pode conferir tudo isso pelo Facebook das instituições ou no Instagram, com o arroba Museu Margues e arroba Cinemateca Capitólio. Para ver as produções da Casa de Cinema de Porto Alegre, acesse www.casacinipoa.com.br barra o blog, barra Casa 30 Anos, barra Fique na Casa. Aproveite. Isso aí. E agora a gente vai falar de futebol. A torcida da dupla Grenal está na expectativa com o possível retorno do Campeonato Gaúcho, que está previsto para a segunda semana de julho. E a gente volta a falar com a Pamela, que vai trazer essas informações para a gente. Sim, Lohane, há esperança para a torcida da dupla Grenal. A Federação Gaúcha de Futebol anunciou que, se for confirmado, os clubes deverão seguir protocolos de seguranças rígidos para preservar a saúde dos atletas e profissionais envolvidos nas partidas. Assim, os times irão permanecer em isolamento total enquanto estiverem na disputa pelo título. E a Federação também irá fazer, nesta quinta-feira, dia 18, uma nova reunião para confirmar as novas coordenadas do campeonato e confirmar para a torcida a continuação, então, do Campeonato Gaúcho. É com você, Lohane. Obrigada, Pamela. A gente fica, então, na expectativa. O SPM Noir fica por aqui. Pela primeira vez, reunimos os cursos de jornalismo das SPM São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, para fazer um telejornal em rede. Obrigado pela audiência e pela companhia e até a próxima. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.